Abertura Sãous, a Associação Académica do Rio em Prado Próximo combate, o Tampete de 5 Corinto de Penteo de Santa Maria de Chile E ao desse momento Vai, 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 vai!! E o Xangra? Prepara o próximo convite, também de três, Diogo Silva, manhete, Francisco Freitas, escuro na roda de Rochal. Mencedor, tapete três, Diogo Lunes, escola de jogador do Rio Delgado. Próximo combate, tapete três, Diogo Silva, manhete, Francisco Freitas, clube na roda de Rochal. Segunda chamada, tapetes. Ah, isso não! Vai, 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 vai! Prepara o próximo combate, tapete um, categoria de menos. 70kg, Mariana Lubino, Associação de Torres Vedras, Ana Gonçalves, escola de Judo Coimbra. Prepara o próximo combate, tapete três, Luís Cunhas. Tchau!